E aí moçadinho, satisfação rapaziada, como vocês podem ver pelo título do vídeo aí rapaz, hoje o negócio aqui não vai ser muito do bom não, mas é necessário né, muita gente ainda me pergunta da Senegal, muita gente me pergunta o que aconteceu com a tribo, tem uma moçada enorme né, que não acompanha as lives lá na Twitch, então vê apenas os vídeos aqui no canal no YouTube, então nada mais certo que a gente pôr uns pingos no Z e tudo, e esclarecer tudo o que rolou e resultou no fim da tribo. Primeiramente moçada, eu quero deixar claro que o fim da Senegal não muda em nada os vídeos aqui no canal, assim como eu postei o vídeo jogando lá no server do povão, vai ter mais inclusive, vou continuar postando minhas jogatinas aí de ar, que tanto em server oficial, como oficial, como melhor momento, tribo do tijolo, os caramba rapaz. E em segundo, pra quem acompanha a série dos Small Tribe aqui no YouTube, mas não vê as lives, e pensar que aquilo que aconteceu nos últimos episódios que eu postei, e que gerou o final da tribo, isso é muito importante eu dizer, na verdade aquilo que rolou ali nos últimos episódios, 42, 43, já tá praticamente com um ano de atraso em relação ao que rolou agora, mais recentemente. Isso significa que eu posso continuar a série dos Small Tribe contando a história desde esse episódio 42 e 43 que eu parei aí, até chegar aqui nesse vídeo aqui de hoje em dia, tudo detalhadinho como eu sempre fazia. Vamos vendo aí. Foi apenas uma coincidência, né, a série tá justamente no momento de uma treta, raid interno lá com o Dias e tudo mais, quando tudo isso que aconteceu agora, sei lá, oito meses depois, nove meses depois, resultou no final da tribo. Dito isso, moçada, ó, bota a cara aqui, né, que quem acompanha as lives sabe que foi uma sequência de coisa que foi acontecendo e acontecendo e que geraram, né, uma briga generalizada entre vários players, raid interno, espionagem, quebra-quebra, dessa vez literalmente o cachorro chorou e a criança latiu. Então, né, eu vou explicar por parte aqui os acontecimentos, pelo menos do meu lado aqui, é porque o negócio vai além do arco, vai além do jogo, teve gente que perdeu amizade, teve ameaça de morte, teve xingamento, teve gritaria, então eu tô aqui tanto como o Zanf, mas também como o Tales. E no meu ver, moçada, tudo começa com o próprio crescimento das minhas lives, coisa que eu tenho muito a agradecer aí a todos vocês, sempre deram a força, eu sou muito feliz e grato mesmo por todo esse crescimento ao longo desse ano, tanto lá na Twitch, como aqui no YouTube. Calma, rapaz, isso é só introdução. Primeiro que esse ano, fazer minhas lives deixou de ser um passatempo que nem era antes e virou meu trabalho, então se transformou em algo que eu comecei a levar mais a sério e isso fez eu ter, né, que deixar de dedicar tanto com a tribo quando eu dedicava antes. Ao invés de eu usar a tribo, né, pra me dar mais visibilidade, fazer fobia atacando, gerar bastante conteúdo às custas da tribo, eu sempre respeitei demais e praticamente nunca extremava defesa ou ataque e vários outros conteúdos, né, que eu sempre deixei em off, zelando pela tribo mesmo, apesar das lives serem o meu trabalho. E o segundo motivo foi que o crescimento da live, do público e tudo mais começou a gerar mais desconforto, né, mais vergonha às vezes, não sei. No jogador da tribo, quando eu fazia alguma piada com eles, eu dava algum dos meus famosos rage, né. Conta a minha dica, Feber, morde o mech deles, seja homem. Então tá, beleza. Pelo amor de Deus, seja homem. Agora eu sou homem pra caralho. Caralho, finalmente. Caralho, ninguém atira nessa porra, ninguém morde, ninguém faz porra nenhuma. Seja homem. Seja homem, rapaz. Seja macho, porra. Antes, você tem que imaginar que era 100 pessoas vendo eu fazer uma piada com o rapaz, de repente virou mil pessoas vendo eu dar um rage com alguém. E isso parece ter mexido muito com o ego de alguns, principalmente alguns players novos. Como todo mundo sabe e assiste aqui nos vídeos, eu sempre fiz piada com cagada de outros players, dei do Johnny jogando giga dormindo nas defesas, né. Fiz piada tanto como eu sou ruim de sniper, faço vídeos sobre isso, coloca cena de atropelo que eu mesmo tomo, né. E também tem várias rages e brigas como vocês acompanham aqui em todo esse tempo. Ou seja, eu não mudei absolutamente nada no meu jeito de ser com a tribo, no meu jeito grosseiro de comandar a tribo e pôr as coisas em ordem, né. O que até gerou o meu apelido. Todo mundo me chama e até hoje dizampa o abusivo. O giga não é este, eu tenho que pousar tudo para ele. Mas aí eu vou lá, como é que eu vou saber, eu sei que está com o giga na mão, você tem o nome do giga, ué. Mas é que tem outro giga até com o nome. Mas para que que você não olha o nome do giga, taco? Tu não me pediste para estar no telhado a dar sniper? Uma teresina e um fucking giga! Nossa, mano. A sério, Zanfras, tu quando queres és boi chato, mano. Vou buscar um puto-munguí. Eu sou muito chato, mano. Eu sou muito chato mesmo. É muito parra. Mano, é que tu não decides, mano. Tu pediste-me para estar no telhado a dar... Como que eu não decido? Faz mais ou menos uma hora que eu estou falando. Teresina e... Eu vou repetir pela primeira vez. Teresina e o giga. Se tem uma Teresina aí, essa caceta nessa Teresina vai. Se for a melhor Teresina da base, ela vai aí e vai morrer lá. Essa desgraça desse inferno. Essa aí não é para vir. Porra! Ih, para que que morreu o Spino? Olha o Spino. O Spino morreu. Por que? Está com os bichos tudo dentro dele, tudo dentro dele. Por giga? Por que que você entrou com o Spino aqui dentro? Eles disseram para entrar. Quem falou para entrar com o Spino? Os ATT. Quem? Eu! Tu disseste. Quem falou isso, velho? Tu disseste assim, entra? Não, tu disseste, já entrou. O Spino também já entrou. Então vai. Foi o que eu disse. Do que que vocês estão falando, gente? Ninguém falou para entrar com o Spino com todas as porra. Não, mano. Parou. Poda-se. Poda-se mesmo. Talvez vá do fundo pelada, correr e reclamar. É, eu que salvei essa merda aí, né? Porque você foi para o meio da água ali puxar em dupla. É, eu esqueci que dá para puxar em dupla. A famosa puxada de dupla. É, eu sei. Cada bicho precisa de dois bichos para levar. Um para guiar e o outro para... Uh! 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 Tocando ele. Já falei quarenta e cinco mil vezes, tem uma porra de uma Reaper ali. Não dá para pegar a porra da Reaper e chutar igual eu fiz. Cheguei pelado, não tem na Reaper e fiz isso e você está olhando. Já que você não estava puxado. Porque você foi o primeiro a puxar. Porque o segundo foi o Duster. É isso, não é agora. Está errado! Está errado! Não puxou, mano. Não puxou. Não puxou, mano. Puxou, 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 puxou e puxou. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vamos repetir várias vezes. Vamos lá. Agora eu vou parar para... Limpa a calma, limpa a calma. Aqui. Limpa a calma. Aqui. Vem, vem, vem. Os caras estão puxando aqui. Mano, esquece, pô. Esquece, pô. Esquece. Pô, esquece aí. Hacks. 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 Tem que... É para dar um exemplo, mano. Não é para estar... Aqui. Agora eu vou... Enquanto tem mal, eu vou ficar brigando. Está aqui o print screen. Onde é que você está? Não, não. Você vai ver a minha tela. Não, não. É a minha mentira. A minha edição. A minha edição. Eu não vou olhar a sua tela. Tem que proteger a abaixo. Não, pronto. É só tu que funciona. A minha print é mentira. Eu não vou mentir. Vídeo, vem. Vídeo, vem. Vídeo, vem. Vídeo, vem. Vídeo, vem. Vídeo, vem. Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Só os anos de acerto e acabou, velho. Tira a minha vida. Colocando o Hextech para fora, gente. Colocando o Hextech para fora. Limpa a cal. Eles estão jogando o Hextech ali para fora. Hextech para a cala. Então para de teimar. Então tá. Você está certo. Porque na tua câmera você está na certa. Sempre. Para sempre. Para sempre. Por resto da eternidade eu estarei certo. Você tem que ser esse Hextech para a cala, ok? Então tá. É. Tá aí ó. Nenhuma novidade. Coisa que já tinha muito também em vídeo. Desde sempre eu dei rage. Desde sempre eu fiz piada. Desde sempre eu fui rígido, chato, abusivo, ditador. Nada mudou. Antes ou depois de eu começar a fazer live. Absolutamente nada. E todo mundo sabia muito bem disso. Desde o dia que foram recrutados ou pedir para entrar na tribo. E o tomate começou a azedar de vez mesmo. Foi na queda do Gênesis 95. Um dos nossos servidores caiu para Spintuin. Devido a falta de recurso para defender. O Gênesis nunca foi algo assim. Pensado, votado ou decidido pelas lideranças da tribo. Ele simplesmente começou meio independente com o lançamento do Gênesis né. Pelo Migador, Chus, Dias e uns outros. Lá no 93. Depois mudou para o 95. Mas o recrutamento lá era feito pelo Migador. Quem cuidava era o Migador né. Com alguma ajuda do Malária no início. E o pessoal que jogava lá. Muitos deles durante muito tempo. Sequer cargo de Senegal eles tinham no nosso Discord. Era tratado como tipo assim. Não era nem parte da tribo. Mas lentamente apesar dos outros servidores. Todos terem suas próprias bases né. De farm nos Gênesis por aí. O 95 foi se transformando em um server igual aos outros da tribo. Pronto. Eles estão ruxando. Eles estão ruxando a gente. Eles estão ruxando a gente. Eles estão ruxando que eles se separaram. Se vocês não vier vai dar ruim. Vem. 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 Eles estão com menos na ponte. A ponte é limitada. Boa. Boa. Volta. Volta time. Volta. 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 Comemos um. O nosso. Não do seis mortal. O nosso. Vamo. 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 Volta. Volta viado. Por que vocês estão aí. Vem voltando. O time deles vai morder por costas. Não dá. Ficou preso. Tudo em haste. Boa carai. Calma. 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 os dois server nossos, então até pra mandar o pessoal mais experiente pra ajudar o 95 ou levar loot pra lá até tentamos levar uma leva de turrem, de fleque pra eles, tava difícil resolvemos abandonar tudo tirar todo o loot do 95 enquanto o pau quebrava pra perder apenas a cave, e depois de dois dias de quebrar pau, a véia lei né rapaz, dropa tudo e salvo o tigre, entrou em vigor e pela primeira vez, e em todo esse tempo meu de ar que nós tínhamos perdido um server que não tinha sido por mesh ou alguma loucura do tipo mech do pado, e aquilo me tiltou demais rapaz, porque o Gênesis era um server que eu nunca tive controle eu nunca liderei, não recrutava era um server meio independente né eu nem cuidava daquilo antes do ataque eu tinha pisado umas duas vezes no Gênesis pra fazer live mostrar o conteúdo de Gênesis pro pessoal né, e não tinha ideia que a situação lá era tão ruim de loot, organização e treino dos recrutas, e como a guerra com a Spintuin seguia e eles continuavam atacando constantemente, inclusive derrubar a Spider do 47 um dos nossos principais servidores alguns dias depois, e detalhe alguns players do 47 nem sequer logou nessa defesa, e eu tive que chamar até jogador aposentado pra ajudar a defender, porque não tinha player, eu resolvi depois disso, tudo que eu já tava por aqui né, tiltado com falta de player falta de loot, bagunça, eu resolvi começar a cobrar mais de todos os servidores cobrar mais dos players listinha de loot, listinha de Dino, bridado né, e numa brincadeira que começou com o Snircio na nossa base lá no 133, eu falei que eu também ia começar a fazer a operação pente fino, em live, mostrando todos os servers né, e cobrando o mínimo necessário pra conseguir se defender caso a Spintuinha tacasse de novo a gente tá segurando pro pessoal travelar tem muita coisa que eles não travelaram ainda tem muito o que fazer aqui não, não tem muito loot pra defender pois é mano, o Felipe tava sem fleck é, tá, o básico do básico acho fleck do cagada e tamo aí o que tem bolsa, foi o que tava falando o que é que eu levo o boleto é, tamo fazendo o máximo que dá 4x aí tá vendo o racer, tá vendo tá transferindo, tá travelando genética transferindo as matriche puxa, 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 puxa vou quebrar o racer vou subir ali, que tamo puxando aqui também vou hum, quebra como é que tem um velô não é mesmo que uma tartaruga quebrou uma fleca inteira ué, zanfa mas as pessoas tem que dormir tem que ter vida trabalhar pode, rapaz até pode mas vai acabar sem base no arco também pode ficar bravo o quanto quiser mas a verdade é que em server oficial de arco principalmente se você tiver base aberta ou em qualquer lugar que não seja um câncer de invadir, né e fácil de defender com pouca gente e assim revezar tranquilo quando alguém tiver que sair né a Spider e o 95 eram justamente esses casos não existia opção de não estar online e desde muito tempo né inclusive durante os recrutamentos eu sempre pergunto pros recrutas por que ele quer entrar nessa inegal e acabar com a vida dele ficar sem banho sem dormir horas e mais horas defendendo a base seus dinossauros eletrônico ninguém nunca foi obrigado a vir pra Senegal jogar na Senegal ou impedir de sair se não tivesse gostando mas todo mundo sempre soube dessa necessidade de se dedicar demais nesse joguinho de dinossauro ué, zanfa mas você não falou que você mesmo não andava jogando muito por conta das lives rapaz mas mesmo eu não jogando muito não teve uma guerra um momento importante uma defesa um grande ataque que eu não tive lá horas e horas e mais horas acordado ajudando dias sem dormir sem banho sem comer segurando o mesher segurando o ataque transferindo o base são três anos de história meu amigo até quando eu tava no RP eu saia de lá depois de dez horas de lá e via defender as bases no Small Tribe eu não tô dizendo que eu era o único que me sacrificava passava a hora defendendo a tribo o meu ponto aqui é que tinham vários que não davam esse mesmo sangue mas na hora de dar pitaco né na hora de falar groselha eles eram os primeiros a abrir suas bocas de catadores de taxa tem um argumento plausível pelo menos vocês que pediram pra gente vir aqui fazer fob nesse inferno nós veio fazer a fob nesse inferno aqui e eu não tomo banho e eu não janto e eu não almoço e eu tô com fome e você vem aqui e fala nós não tinha gente recrute seja homem a gente teve que recrutar o x-boy por que você não pode recrutar alguém aí brincadeira cadê a guerra quero ver a guerra Marcádio tá aqui a guerra mano a guerra consiste em botar turra em defesa spam segurar tem um monte de gente lá de fora querendo atacar nós por trás por isso que é time nós tá tomando a embote tem um cara aí em cima igual de molde dos infernos atacando enfiando o dedo no nosso cu calma calma não me irrite não me irrite que eu já tô eu já tô no meu limite Brasil eu não suporto mais eu não suporto mais Brasil eu só queria dormir e jogar um deforest com o Vito era tudo que eu queria jogar um deforest com o Vito sabe eu queria zerar o meu rimordo lá ver se o humildão vai reviver ou não era só isso que eu queria e eu tô aqui dentro dessa caverna filha do diabo tomando tiro de gringo até o cu fazer bico Zafas fala a verdade você é o que durante os 5 anos de arque para o menos de jogar ter que você não tem esposa não tem trabalho não tem porra nenhuma além do arque não venha falar que você é paciente e calmo brincadeira é moçada então essa era a conjuntura dos meus momentos final na tribo o 95 caiu por falta de recurso e liderança a spider caiu vários player não se dedicava como esperado na minha visão mas dava pitaco demais batia de frente um monte de gente revoltadinha com as piadas que eu fazia em live ou rage que eu dava em live ou em off a spin twin cada dia maior e vindo cada vez mais brava pra cima da gente enquanto isso os outros líder não tomavam atitude nenhuma pra me ajudar a melhorar a situação o chefe lúmio que praticamente entravam as duas horas por semana e olha lá quando entrava agir impulsivamente criava mais treta ainda como foi o caso da briga quando a torre de gacha do 133 se ia construir na lava se ia construir na spider que acabou desanimando o Johnny o tio Joe de jogarem juntamente com outros fatores que desanimou eles também o Sputnik apesar de ter cumprido a minha lista de exigência de loot e bridge lá pro 47 que também tava com algumas falhas com o resto ele só fazia piada e tirava onda com tudo inclusive no dia que eu fiz a live informando pro pessoal lá da minha saída da tribo ele mesmo tava no chat conversando que só ficou de zoeira enquanto o pau quebrava na reunião no dia anterior Goldio Joroji rapaz por você ser Goldio dessa vez Joroji eu vou te dar duas chances antes do próximo pano ou seja politicamente eu não tinha apoio dos outros dois líder velho da tribo vários players também velho que me apoiava tava desanimado ou parando e um monte de catador de taxa rapaz achando que tinha acesso ao replicator seguiam dando pitaco e dragando a tribo pro buraco com a conivência desses outros líder e o leite entornou de vez nas últimas duas semanas que foi tudo uma vez rapaz começou com a operação pente fino que pra quem acompanhou lá nas lives quando eu mostrei a preu lá a pérola do 133 a miséria e a pobreza lá eram comparáveis a do 95 se não fosse pior tinha conta lá na tribo na pérola que tinha 4 gigas de imprinte e velho faltava cela faltava máscara faltava muita coisa minhas zoeiras e piadas com a miséria da pérola do 133 incomodou vários players de lá e rolou uma revolta pra que eu parasse fazer piada nas minhas lives sobre isso em off eles vieram falar comigo que tava se sentindo incomodado e na discussão eu falei que eu não iria mais fazer a operação pente fino nenhuma em live encerrei quem lembra lá lembra mas que eu iria continuar em off e cobrar as melhorias e o líder da preu na época o bit né apoiado pelo chefe lume falar que não e o que eles tinham lá dava pra defender contra a spin twin numa base aberta que nem era né a torre de gacha lá da lava cave pra quem assistiu aquelas lives da operação pente fino né pra quem conhece a spin twin e quem tem o mínimo de noção de arc saberia que o loot bala e os itens mínimo não duraria assim duas horas numa guerra contra a spin twin era ridículo até de ouvir o beat e principalmente o lumen que é velho pra caramba insistindo e dizendo que o que eles tinham era suficiente pra defender contra a spin twin depois de tudo que nós tinha passado no último mês ou seja além de virem ditar a regra do que eu podia ou não podia fazer do meu trabalho com as minhas lives ainda queriam discutir comigo sobre o que eu achava ou não da minha tribo também a partir daí eu já tinha percebido que eu não mandava em mais nada moçada e líder que ninguém segue não é líder de verdade né na mesma semana eu tive a prova disso os memec né a tribo que o Dias foi jogar depois que ele tentou dar o raio de interno na Senegal tinha voltado para os esmaltes depois que nós tinha tirado eslado 36 da Ice Cave e eles andavam derrubando alguns teleporter nossos nos últimos dias e eu resolvi organizar uma grande fob para derrubar o obelisco verde deles marquei o horário certinho que ficasse melhor para todo mundo no outro dia né às 14 horas selecionei quais servers iam mandar quais players quais servers que iam ficar na tribo de fora para proteger contra time tudo certinho marcadinho organizado dei uma saída e quando eu voltei à noite eu descubro por um membro dos memec que o Lumen e Cid tinha ido lá com uma fob inteira e perdido tudo sem nem colocar o gerador no chão perderam o bicho o loot apanharam em menos de uma hora e já tiveram que sair do servidor aí é de cair o cu da bunda né uma fob já marcada para o outro dia tudo organizado e os caras vai lá poucas horas depois de eu mandar um everyone no discord né no geral para organizar a fob e faz uma cagada dessa parece que era só para saber para contrariar aí mais uma vez estava lá eu fazendo papel de otário dando sermão igual um chato e ninguém ligando o Cid falou que foi só com o bonde o Lúmio levou uns 3 dias para eu conseguir falar com ele e ele dá pouca importância para o que aconteceu e para fechar com chave de ouro o Sput foi fazer live jogar Among Us com o Memeck nessa semana rapaz aí soletre otário otário aí eu vou te perguntar rapaz para você que está aqui assistindo esse vídeo inclusive se Lumen Sput ou qualquer outro que jogou na Senegal durante todo esse rolê né o que vocês sentiriam rapaz honestamente do fundo do coração depois de tudo isso a tribo desandando né base caindo ninguém é amigo de ninguém um bando de gente esquisita né fazendo o que quer dentro da tribo né os outros líderes cagando para tudo que você fala ou faz né me responde na boa de coração como que você se sentiria nessa situação porque eu sinceramente estava me sentindo um bosta dentro da tribo que eu criei e que eu recrutei a grande maioria de vocês por fim ainda naquela semana depois de tudo isso o Sput começou um ataque enorme contra o server 67 de uma tribo amiga dos Memec eu estava em live quando começou a surgir um ban de BR Portuga me xingando no chat porque a Senegal estava atacando e dando time neles né que eles tinham acabado de começar no meio da live mesmo eu fui me informar com o Sput lá porque eu não tinha autorizado aquilo e nem sequer tinha sido consultado sobre atacar esse povo estávamos nós estava numa situação extremamente complicada de loot em alguns servers o 73 tinha se transformado em academia para treinar os novos players não fazia nem dois meses o nosso server 3 ainda estava terminando de construir a base os Spintuin ainda estava vivo e forte os Memec continuava lá intocável no server 12 e agora o Sput tinha arrumado mais uma treta rapaz acabei a live umas duas horas da manhã e para variar o pessoal que começou o ataque do server 67 incluindo o Sput foram dormir e eu precisava substituir eles e lá fui eu ficar segurando fobe brigando até meio dia do outro dia quando um dev apareceu e deu insta kill na gente por time isso aí o pessoal vai lembrar o cara tentando dar raio no dev milagrosamente nós não tomamos dev wipe eu fiquei até tirar tudo da fobe e fui almoçar e dar uma descansada acordo umas 4 horas da tarde e descubro que o Lumen declarou uma guerra civil dentro do server 3 contra Golu Golu uns francês que sempre foram aliados nosso mas que tinham construído no obelisco no dia anterior sem autorização ou seja os dois outros líderes da tribo em menos de 24 horas tinham tomado decisões por conta própria sem me consultar em nada arrumando mais um inimigo pra gente e uma guerra civil com um aliado dentro de um server nosso que ainda estava terminando de construir quando eu fui questionar o Sput sobre o 67 ele ficou puto comigo falando que era a chance de atacar era aquela porque os caras estavam começando e depois que eles crescessem ia ficar difícil tirar eles lá da árvore do extinja eles eram aliados dos memec quando eu questionei o Lúmio da treta do server 3 ele também ficou muito pistola comigo dizendo que não podia ser desrespeitado e que a Golu Golu tinha que obedecer as nossas regras as decisões deles eram inquestionáveis mas as minhas rapaz pra fortalecer a tribo organizar a base cortar as asinhas de player vagabundo ah essas aí era decisão abusiva era o zanfa chato ditador é foda rapaz tic tac tic tac tava igual bomba relógio nesse momento moçada nessa altura do rolê já tinha player da nossa base né a Ice Cave do 133 falando em separação tinha gente falando que as decisões foram precipitadas e até players do próprio server 3 né que eram favoráveis a ter conversado com a Golu Golu antes de começar a guerra dentro do próprio servidor que iria consumir a tribo toda todos os servers num momento que as coisas não iam nada bem mas o Lúmen não arredou o pé o Sput continuava levando tudo na zoeira e brincadeira e veio o dia da última fobe não mano é o que eu tô falando não precisa não precisa eu vou dar sermão sempre dei sermão sempre falei isso ali ainda falei mó brincando e tudo mais que eu vou atirar nele e tudo mais o cara quer apelar mano aí é problema dele tá errado não vira gica de costa em gica faz não vira não vira não vira pode falar o que quiser vim com a teoria não vira ponto final é isso que eu tenho a dizer posso falar aqui porque a gente pessoal fica ai fica chateada a verdade é essa aí fica puto porque eu ainda falei mó na boa ali aí é foda velho oxe quer apelar quer apelar apela tá precisando apelar com as coisas muito mais sérias que dentro da tribo ninguém apela agora vai apelar por conta de de giga que eu falei de não virar o giga mais pra vim de costa aí não aí não apelou perdeu apelou perdeu até quer apelar com coisa errada ainda eu não vou ficar não não é porque eu tô em live que eu não vou passar sermão passa sermão desde quando eu tô sem live quando eu tiver em live não vou passar sermão vai tomar sermão sim quer apelar com sermão desde não virar o giga pode chorar o tanto que quiser quitar que eu tô falando tá precisando de quitar metade da tribo aqui porque tem muito é choro e pouco gameplay pronto pronto o caralho marrom vai vir tá bom achei que você tava falando comigo nada não desculpe eu exagerei tem o 67 pra ir né depois daqui mas o nosso doi aqui não é outra e para de farpar putininho a gente só pode fazer o que mano é rir mano a gente tem que rir se a gente ficar se estressando todo mundo não é questão de se estressar não quero que você se estressa eu só quero que que as vezes nega um pouquinho mais a sério a gente teta mano vai isso pra que mano você vai levar a vida a sério você não vai sair vivo dela eu não sei eu sei que eu não vou mas não precisa ficar esbriguando tá vambora comecei a tancar nessa live inclusive moçada tem ela completinha lá na twitch eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo né foi uma das poucas que salvou aí depois que eu tive que deletar tudo com a nova regra de copyright lá do site roxo seguindo com a guerra lá no server 3 nós fomos fazer uma fobe pra desgastar os gulugulu e as farpa e tensão eram claras apesar da minha tentativa de fazer uma fobe sem briga rage descontraída e pro pessoal se divertir no final o Cid tiltou no meio teve farpa a pérola do 133 não tinha ninguém pra ir rapaz nenhum player pra ajudar às 7 horas da noite de um sábado não tínhamos gente no meio da madrugada pra combater o time que nós tava tomando e quando resolvemos recuar os francês partiu pra cima da base do próprio server 3 a nossa brasa lá do 3 e eles não tinham um cara online e novamente a responsabilidade de organizar tudo e defender a base do 3 desmontar a fobe e até levar managar lá pro server 3 porque nem isso a base lá tinha tinha managar sobrou pra quem? pro otário soletrico otário otário lumen dormindo sput dormindo e eu de dica acho que o ovelha o óleo né seguramos o ataque dos francês e depois do resto da manhã inteira eu passei conversando com o pessoal da tribo né sobre a situação toda que eu não aguentava mais e que eu iria sair se não mudasse nada dei um sermão no geral do discórdio mostrando o print de como nós éramos ricos né todo mundo tinha muito bicho de imprint e loot nos tempos do velho 45 quando tínhamos apenas 2 servidor e que agora que nós tinha 5 servidor com as melhor cave do jogo nós não chegava nem perto daquele tempo mostrei que naquele tempo que nem existia o Gênesis né que é roubado pra caralho pra farmar cristal elemento e os pontos o 45 e o 69 conseguiam ter todo tipo de recurso inclusive até que a mais do que os atual servidor e naquele tempo nem o barco do roubado né rapaz de farm existia com 15 player em 2 server nós conseguíamos ter muito mais ouro destruir os inimigos e passar dias e mais dias numa fobia atacando ou então defender na base e que hoje que a tribo tinha 40 player não conseguia ficar 5 horinhas atacando perdia cave perdia server server que ficava offline sem ninguém olhando todo mundo podia fazer piada menos eu porque eu fazia live é rapaz e eu não comovi ninguém com todo aquele discurso ali não e na reunião naquele mesmo dia eu soltei os cachorros chamando metade da tribo de inútil citando todos os problemas que vocês acompanharam aqui ao longo desse vídeo sutil sutil como um trator eu desci o pau na pérola do 133 no server 3 também principalmente e quando o Lumen se sentia incomodado com toda a grosseria da forma que eu tava dizendo aquilo eu acabei virando meus canhão contra ele e todas as decisão horrorosa que ele vinha tomando nos últimos dias ele acabou se emocionando com as críticas e depois disso a reunião se resumiu em eu e ele brigando o Sput fazendo piada no meio da treta o Certize quitando o Nakal porque disse que não merecia ouvir aquilo da pérola do 133 sendo que ele jogava 14 horas por dia e o resto dos 40 presentes na sala não abriram a boca pra dar sua opinião sobre nada na hora que precisa ou seja eu tava brigando feio com um dos fundadores da tribo junto comigo no Zismal o outro líder tava rindo e fazendo piada o Cid tinha quitado no dia anterior por conta da guerra o Certize tinha quitado na reunião por minha culpa vários players da Ice Cave quando né já tava se falando de separar do resto em privado comigo e ninguém se propondo a melhorar a tribo organizar melhor ou no meu caso né eu deixar de ser tão estúpido e grosseiro com as pessoas às vezes ou pelo menos diminuir nenhum lado queria ceder e pensando pelo bem da tribo pelo bem do pessoal que fazia live pra evitar que rolasse uma guerra civil ou uma separação eu resolvi sair falei que eu ia explicar nas minhas lives que eu saí porque eu quis e que eu não iria expor mais das tretas internas do que já tava exposto né eu ia comprar a briga pra mim e falar que a culpa era minha que eu não ia jogar ninguém na fogueira e dizer que foi tudo uma treta de opinião diferente onde eu decidi sair falei também que eles poderiam continuar usando o nome da Senegal né contando que não fizesse merda jogasse legítimo honesto e amigo da comunidade BR rapaz porque isso é que a Senegal sempre representou desde o Legacy lá no 43 nós sempre fomos a tribo alfa rapaz a primeira tribo alfa que deixava todo mundo crescer no servidor que era amiga da comunidade que tentava ao máximo jogar legítimo e sempre lutar contra safadezas e malandragem desse mundão velho mas eu avisei que se eles fizessem merda usando o nome da Senegal que além de ser um nome que eu e o Cebalho que criamos lá em 2015 é também o nome que eu carrego profissionalmente tanto na minha Twitch como aqui no meu canal do Youtube aí eu voltaria pra botar ordem na casa pedi pra que não me procurassem em privado pra nada porque eu não eu me conhecendo rapaz bem eu sei que se eles me procurasse eu acabaria querendo ajudar querendo voltar afinal a Senegal foi a minha família e a minha vida nesses últimos 5 anos e a minha vida Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal